Olá pessoal, aqui é a Joyce Antunes e hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer uma sobrancelha esfumada com dermógrafo. Então vamos lá! Liguei meu dermógrafo, vou puxar um pouco de tinta e primeiro eu vou marcar todo o contorno da minha sobrancelha pra não perder a minha marcação. No início eu quero deixar ela um pouco mais clara do que no meio e no final. Então o meu dermógrafo ele vai mais rápido, ele vai e volta mais rápido, dessa forma. Lembrando que é uma sobrancelha esfumada. Eu tô fazendo todo o contorno e eu não posso deixar a linha marcada, porque ela não é marcada, ela é esfumada. Pro meio da sobrancelha até chegar ao final, eu posso deixar mais lento o meu vai e vem no dermógrafo. Porque no final ela pode ficar um pouquinho mais marcadinha. Então eu vou marcar todo o contorno primeiro, pra eu não perder a minha marcação. Aqui o meu vai e vem pode ser mais lento. Chegando pro início da sobrancelha, o meu vai e vem com o dermógrafo é mais rápido, pra não marcar e deixar ela o mais natural possível no início da sobrancelha. Bem rapidinho pra não marcar. Então esse é o contorno da minha sobrancelha. Tchau. 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 Tchau.